O ano passado, vocês sabem disso, porque eu sou médico há 28 anos na cidade de Codó e eu sei do que é preciso fazer para melhorar ainda mais a saúde de Codó. Eu já fiz muito nesses poucos meses, mas vou fazer muito mais. Você tem uma ideia, você vai para o socorro do HGM, você não vê mais filas. Tem dois médicos lá, está atendendo todos os dias, são dois consultórios. Não tem mais fila no HGM. Nos pôs de saúde, nós temos 40 equipes trabalhando na saúde de Codó, na saúde básica. Nós temos realmente feito muito por Codó. As ultrassonografias estão sendo feitas na cidade de Codó. O raio-x está sendo feito na cidade de Codó. Então nós estamos buscando a endoscopia, está sendo feita ali no CET. Então nós temos muito por Codó. Eu digo a você que a nossa ortopedia é uma das melhores ortopedias do Maranhão. Diga-se de passagem, Geron. Nós somos a única cidade do Maranhão onde a alta e média complexidade é feita por nós na cidade de Codó. Todas as outras cidades, quem faz é o Estado. E nós em Codó recebemos desafio e vamos melhorar ainda mais esse desafio. Vamos melhorar ainda mais a saúde de Codó. A alta complexidade, quem faz, só Codó faz alta complexidade. Porque nosso cemitério é municipal. Vamos.